Ei, meu filho, minha filha, você gosta de novela? Gosta? No rádio ou na televisão? Ah é? Então escuta aí, viu? Lá no sertão, veja que evolução tem novela pra danar, pois a tal televisão virou a coisa mais olhada de atular e sassar de crescer. Véio, mas sim senhor, ficar de olho na TV, imaginar se pudesse escolher uma gata para amar. E claro é raia, nem é xuxa, pode crer, sassar de inercer, gosta mesmo é de maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. Essa é a paixão que o sassar, meu irmão, não consegue esconder, virou uma obsessão. E faz o véio cabra macho padecer, nem a luma rebolar, ou santa praia se torcer. Pois a sabe que sempre ia dizer, se pudesse escolher uma gata para amar. Nem Cláudia é raia, nem a xuxa pode crer, sassar de inercer, gosta mesmo é de maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. Lá no sertão veja que evolução tem novela pra danar, pois a tal televisão virou a coisa mais olhada que é por lá. E sassar de inercer, o véio macho ensinou, fica de olho na TV, imaginar, se pudesse escolher uma gata para amar. Nem Cláudia é raia, nem a xuxa pode crer, sassar de inercer, gosta mesmo é de maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. Essa é a paixão que sassar, meu irmão, não consegue esconder, virou uma obsessão. E faz o véio cabra macho padecer, nem a lua rebolar, o santo abre a se torcer. Pois sassar vive sempre a dizer, se pudesse escolher uma gata para amar. Nem Cláudia é raia, nem a xuxa pode crer, sassar de inercer, gosta mesmo é de maite. O véio quer maite, o véio quer maite, se for pra escolher, o véio diz que quer maite. O véio quer maite, o véio quer maite, o véio quer maite. Sassar, meu irmãozinho, não se preocupe que eu, Sandro Becker, sou igual a você. Donzelinho, Donzelinho, o véio quer maite. Agora, a diferença que você faz, você trabalha na roça, e eu canto forró. Mas nós somos do sertão, meu filho, trabalhadores, honestos. Olha, somos que lindo, o rei tá arredado. Sassar, todo donzé tem seu dia, tá? Tô contigo no ar. Tchau.